Deus é glorificado hoje na vida de todos que estão aqui Você veio aqui nesta noite Amém? Foi por acaso Você veio, porque Deus tem um propósito na sua vida E Deus quer te abençoar Ele quer falar no seu coração Ele vai falar em nome de Jesus Porque o Senhor sabe aonde está a sua dor O Senhor sabe aonde está o seu problema O Senhor sabe o que é esse Ele está te falando Ele vai continuar falando Através da mensagem desta noite Em nome de Jesus, amém Amém, igreja Se não está aí, diga amém Queremos agradecer os nossos visitantes Temos ali uma família Já teve algum tempo conosco E hoje nos honra Com a sua presença maravilhosa aqui conosco Amém? Família abençoada ali É dentro do seu pai Conheço bem meu pai, a mãe e a filha E a outra filhinha É um prazer tê-los aqui conosco Mais uma jovem ali atrás A outra ali Que Deus abençoe todos vocês mesmos Outros jovens saíram Tem outros dois lá atrás Todos vocês são abençoados nesta noite Em nome de Jesus Amém, igreja Amém 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 Os irmãos lembram do propósito que passou Falou Culto aí passado Amém Então os irmãos ficaram Hoje trazer o propósito Amém Então é pela fé Marcos Propósito Um voto Mas é um voto Não é uma coisa Voto Propósito Nós temos aqui na palavra Uma mulher que fez um voto com o Senhor E ela cumpriu esse voto Vamos ver aqui Primeiro Samuel Capítulo 1, versículo 21 de antes Fala sobre Ana Ela fez um voto a Deus A mulher que necessitava do Senhor A mulher carente de Deus A mulher que vivia triste Afrigida de algo Não sei se tem gente aqui assim Mas o Senhor olhou para essa mulher O Senhor contemplou As lágrimas daquela mulher E abençoou aquela mulher E ela fez um voto ao Senhor naquele dia Ela fez um voto Eu não sei qual voto você fez hoje Qual seu propósito você fez Assim como Deus cumpriu na vida de Ana Vai cumprindo a vida de cada um que está aqui nesta noite Em nome de Jesus Amém? Amém Vai cumprindo a sua vida Tenha fé Vamos ler aqui Quando no ano seguinte E o que Ana subiu com toda a família Para oferecer o sacrifício anual ao Senhor Para cumprir o seu voto Ana não foi disso ao marido Depois que o menino for desmamado Eu a levarei e o apresentarei ao Senhor E ele morará ali para sempre Diz seu plano e seu marido Faça o que lhe parecer melhor Fica aqui até desmamado Que o Senhor apenas confirme a palavra para o Senhor Então ela ficou em casa Criou sua filha até desmamado Amém? Ana não tinha filho E ela pediu o filho do Senhor E Deus a deu Vamos ver Depois de desmamado Levou o menino ainda pequeno A casa do Senhor Olha aí Em Siló Com um novilho de três anos de idade Uma roupa de farinha E uma vasilha Cheia de vinho Eles sacrificaram o novilho E levaram o menino ali Como era o costume da época E a ela lhe disse Mas Senhor Juro por tua vida Que eu sou a mulher Que esteve aqui Ao teu lado Orando ao Senhor Era este menino que eu pedia E o Senhor Concedeu-me o pedido Por isso Agora eu a dedico Ao Senhor Por toda a sua vida Será dedicado Ao Senhor E ali Adorou-se Ela fez o voto Que Deus desse o filho Ela entregaria Nesse filho Para o Senhor Ia viver no templo Adorando o Senhor Servindo ao Senhor E ela foi ali Cumprida Com o seu voto Não é verdade? E ela fez Ela não foi de mão vazia mais Ela não foi com as mãos vazias Ela levou uma coisa Para oferecer ao Senhor Para entregar ao Senhor A sua oferta E aqui fala O novilho de 3 anos de idade Isso que ela tinha Uma roupa de farinha E uma vasilha De couro Cheia de vinho Amém? Era o costume da época Sacrificar De levar Alguma coisa E sacrificar Hoje não precisamos Mais sacrificar Que Jesus já sacrificou Por você Amém? Deu vida por você Já libertou Morreu na cruz Para te salvar E hoje nós temos vida E hoje nós vamos Amém? Entregar O nosso propósito Você agora vai entregar O seu propósito E a irmã Solange Vai ungir Vai ungir As suas mãos Os irmãos Fiquem aqui na frente Vai receber Vai receber E a irmã Solange Vai ungir As suas mãos Diz a palavra De Deus Que as nossas mãos São próximas Aonde nós Colocamos As nossas mãos A bênção O Senhor Está de presente Amado Nós vamos Escrever Essa palavra No Senhor Para que haja A prosperidade Na nossa vida Simão Vocês entenderam? Aonde você coloca As mãos A bênção O Senhor A prosperidade Nós temos Experiência nisso Como é bom De ser prósimo Como é bom De ser abençoado Como é bom Deus nos ouvir Porque a gente Onde os princípios A palavra de Deus Nos nossos corações Então Deus Abençoa Não tem como Deus Não abençoar Sua vida Não tem como Deus Não abençoar Ana Não tem como Deus Se atentar Para a vida de Ana Não tem como Deus Não olhar para Ana Tanta súplica Tanta necessidade Além daquela mulher Tanto quebrantamento Tantas lágrimas Correndo pela sua face Qual a necessidade Uma mulher Que não tinha filho Naquela época Era desprezada E Ana estava sendo Desprezada Criticada E ela ia fazer o que? Ela não foi suicidar Ela não foi Proviscante Ela foi para os pés Para optar Do Senhor De Ana O sacerdote Para que o sacerdote Pudesse Abençoar A sua vida E o sacerdote Abençoa a vida De Ana E o Senhor Está aqui hoje O pastor E o Senhor Vai abençoar A sua vida Se você Crer Na proméria De Deus Se você Crer A mente fez um propósito Pela fé Qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito? Eu não posso falar Cada um tem um propósito Cada um tem uma necessidade Isso é pela fé Isso é pela fé Amém? É a fé Que está no seu coração A fé que Deus Colocar no seu Mas tem pessoas Que não gostam de falar Em dinheiro A Bíblia fala Não aparecerá Diante do Senhor Com mãos vazias Então não temos Contrangimento Em falar em dinheiro Porque todas as vezes Que nós abrimos Nos nossos corações Somos voluntários Para Deus O Senhor Sempre nos abençoa Estou fazendo baganha Nós entregamos Para servir a Deus Entregamos Para adorar O Senhor Nós sabemos Que Ele vai tentar Para nós Sabemos Que Ele vai olhar Para nós Ele vai ver A nossa necessidade Mas será que a minha necessidade É hoje Agora? Porque não Eu vou continuar Adorando o Senhor Eu vou continuar Louvando o Senhor Pode vir daqui Um ano Pode dar vida Aqui em dois A pessoa continua Firme Perseverando Na fé No conhecimento Do nosso Senhor Jesus Cristo Nesse meio tempo Virá a bênção De Deus Na sua vida Tem uns que Vêm nobre Tem uns que Vem léss Amém? Tem gente Que tem que Vem léss Amém? É verdade? Já viu isso? Tem outros O Senhor De demorar um pouco Mais Da vontade Seja presenteado Nesta noite Quem sabe Por outro filho Que essa bênção Do Senhor Vem ló Né? O tio irmão Que colocou a bênção Estava na casa dele Pra vender Queria construir A casa em outro lugar E cada dificuldade E o seu dinheiro E o dinheiro Vem daqui Faltando dinheiro Não é verdade? Você colocou essa bênção aqui E tal E estava amarrado O negócio E ia um olhar E outro olhar Nada conseguir De vender essa casa Porque ele Tinha terminado A construção Aí No caminho da metade Mas ele queria vender Amém? E não conseguia vender Estava amarrado Esse negócio Adianta uma palavra Profética Adianta uma palavra Poder De autoridade Foi esmarrado Foi quebrado Foi maligno No outro dia Foi assim Amém? Apareceu Na mesma semana Apareceu o negócio E vendeu E Deus abençoou E está construindo A casa dele Está construindo A casa dele Amém? Amém? É isso A fé Muitas vezes É você quebrar Essas coisas Então pela fé Você vai quebrar Essa maldição Vai quebrar Esse laço Do inimigo Essa coisa Está prendendo Você que não cresce Que não prospera Não tem porta de emprego E nada Sai daqui Sai de lá Não está cansado Ir um truco daqui Mas você vai quebrar Isso em nome de Jesus Amém? Em nome Isso Esse propósito Vai quebrar Essa maldição Na sua vida Em nome Do Senhor Jesus Amém? Vai cancelar Todos os decretos Números do Espiritual O que que me diz Que te obriga Vai ter cancelado Em nome Do Senhor Jesus Molhado Olho grande Inveja Ciúme Tudo vai ser cancelado Em nome do Senhor Jesus As portas vão ser abertas Oração É a chave, mestre Que abre as portas Nós aprendemos aqui no dia da vigília E nós oramos antes Oramos antes, adoramos o Senhor antes Com as portas se abrindo Olha pela fé aí Estão se abrindo minhas portas se abrindo Estão se abrindo minhas portas Pela fé É pela fé Amém? Então se você tem seu propósito Chega aqui, unja suas mãos Entrega e unja suas mãos Em nome de Jesus Glória ao teu nome de Jesus É a chave Música Maior Vamos lá. Vamos lá.